Pessoal, se estou a fazer neste momento este vídeo de Rússia 2018, isto é sinal que vocês bateram os 400 likes no último vídeo. Por isso, já, pessoal, deixo-vos aqui a meta de 400 likes se vocês quiserem um terceiro vídeo de Mundial Rússia 2018. Eu conto convosco. Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja usando o código GILO2018. Todos os links na descrição. Pessoal, eu sou o GILO e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. E, pessoal, como vocês já puderam ter visto no vídeo anterior, a gente bateu a barreira dos 400 likes. Mais uma vez, muito obrigado. Batemos a barreira dos 400 likes em menos de 2 dias. Vocês são mesmo fantásticos. Vocês são os melhores inscritos no mundo. E por isso é que eu também já vos disse. Se vocês querem ver mais vídeos de Rússia 2018, este vídeo tem que bater 400 likes. Por isso, eu quero ver aí uma chuva de likes. Suba likes aqui neste vídeo mesmo. Muito, muito like. Também tenho aqui um blister de Rússia que diz-nos aqui a abrir. Blister português. Com raspadinhas. Vocês já sabem. Se vocês quiserem também ver este blister ser aberto, deixem nos comentários e deixem o vosso like. Querem ver este blister ser aberto. E também a pergunta geral para vocês hoje vai ser. Vocês preferem CR7 ou Messi? Deixem já aí nos comentários. Deixem-me muito rapidamente. Hashtag CR7 ou Hashtag Messi. Mas sejam sinceros. Não quero aqui digamos aqui a nacionalidade. Quero que vocês sejam o mais sincero possíveis. Quero-vos também agradecer muito pelos comentários de sugestões de vídeos aqui para o canal. É mesmo muito importante. Houve dois ou três sucos que gostei muito que vou implementar em alguns dos próximos vídeos. Mas quer continuem a deixar sugestões. Vocês já sabem. Eu vou dar total credo à pessoa que me der essa ideia. Para já. Hoje vamos aqui manter uma coisa que eu faço aqui muito aqui no canal. Que é um food draft básico. Um food draft de Mundial Rússia de 2018. Temos aqui muita, muita, muita saquetas que a gente vai abrir hoje. Vamos abrir 7 saquetas e formar o melhor 11 possível com esses cromos. Pessoal. Já cá estamos aqui no nosso staminazinho. Aqui no nosso cadernete do Rússia de 2018. Aqui só para, digamos, para fazer parte aqui no nosso stamina, não é? Mundial de 2018. Deixar aqui uma cadernete em 3. Deixar aqui na mesa, digamos, a mais rasca. Que é a nossa, infelizmente. Vocês não sabem o que estou a falar. Vão ao canal. Tem lá as diferenças entre a cadernete portuguesa e a cadernete inglesa. Infelizmente, para a gente utilizar um material muito mau. Mas pronto, já falei disso. Não vou falar mais. Temos aqui então o blister. Se vocês quiserem ver, a ser aberto nos próximos vídeos. 8 saquetas. Vocês já deverão conhecer este produto. Vai para aqui. Vou deixá-lo aqui. Não vai ser aberto hoje. E temos então aqui a nossa caixa de 100 saquetas. Caixa alemã. Com os mesmos cromos da edição portuguesa. Vamos aqui então escolher 7 saquetas. Vamos ter aqui... Saquetas... Aqui aleatórias. Agora bem, 4. 5. 6. Esta aqui está aqui. 6 e 7. Bem, vamos lá ver se a gente faz aqui um bom 11. Seria bacana fazer deste aqui um 11 topzão. E vamos então começar aqui a abrir as nossas saquetas. Como vocês já sabem, esta aqui é um pouco diferente da nossa portuguesa. Mas é igual, digamos, o internet é igualzinho. Eu gostava de saber o que quer dizer estes códigos. Mas não faço puta ideia. Vamos lá ver. Vamos lá ver se vai ser aqui alguma coisinha. Para já. Sai-nos aqui um cromo que a gente não pode utilizar. Sai-nos do estádio de... Soshi. Gelson Fernandes. Gelson Fernandes. Gelson Fernandes. Que fail. Gelson Fernandes é o gajo que quer é da Suíça. Gelson Martins. Sim, senhor. Bora ver. Pessoal. Vamos meter assim a caderneta. Isto vai ser aqui o nosso campo. Não. A caderneta vai sair daqui. Senão não tenho espaço para nada. Bá. Gelson Martins para extremo direito. Vai para aqui. Depois temos aqui Jesus Galhardo. Que sinceramente eu não conheço. Depois temos aqui o David Guzman. Da Costa Rica. Que eu também não conheço. Não faço puta ideia. E temos António Martial. Pessoal. Temos aqui para já. Dois jogadores fantásticos. Dois jogadores jovens. Com 22 anos. Vai aqui Gelson Martins. Para a extrema direita. E António Martial para a extrema esquerda. Pessoal. Já temos aqui dois jogadores top. Isto aqui bacana. Bacana. Sabem o que é que seria? Era comprar a Playstation 4. E começar a fazer cenas com o FIFA. O que é que é? Era bem pensado. Não era? Bem. Temos aqui um jogador da Tunísia. O Ioana Tuzgar. Depois temos aqui o Idrissa Gaie. O trinco do Everton Senegalês. Vai para aqui. Depois temos aqui o Rezaia. Ramin Rezaian do Irão. Também não conheço. Ina Mania Matich. Ui Jesus. É isso aqui para o Mikami por agora. Ficas aqui. E temos aqui a equipa do Japão. Para já. Zero brilhantes. Mas temos ali jogadores. Jogadores top. Jogadores top. Três deles bastante top. Matich. Martial. E Gelson. Bem o nosso primeiro brilhante. E temos Andrés Guardado. O jogador que faz uma infinidade de posições. Lateral esquerda. Extremo esquerdo. Médio centro. Por isso para já. Vai aqui para o nosso meio campo. E temos Thibaut Lekutra. Que vai ser o nosso guarda-redes. Guarda-redes da Bélgica. E temos aqui um lateral esquerdo. Jonas Hector. O lateral esquerdo da Alemanha. Que se está aqui a rir. Está sempre a rir. Temos o símbolo da Suíça. O nosso primeiro brilhante. E temos aqui o Miguel Araújo. O jogador do Peru. Vamos deixar de deixar aqui o símbolo da Suíça. É brilhante. Não é? Importante. Vamos para a nossa quarta saqueta. Vamos lá ver. Espero que saia aqui. Por menos um jogador. Um jogador. Não é? Espero bem que sim. Temos aqui o jogador do Vitória. O jogador do Vitória Guimarães. O Paulo Hurtado. Onde é que a gente vai o pôr? Ele é médio, não é? Por isso não vai caber aqui neste 11. Vai para aqui. Temos aqui Joe Hart. O guarda-redes inglês. Que claro. Não faz frente aqui ao Thibaut Courtois. Depois temos aqui mais um jogador da Tunísia. O Ossama Aradi. Temos aqui o nosso ponta-de-lança. Para já. Para já. Michi Batshuay. O ponta-de-lança do Borussia Dortmund. Que eu sinceramente... Porquê que o Chelsea fez isto? Quer dizer. O Chelsea vende. O Batshuay. Empresta a venda. O Batshuay ao Borussia Dortmund. Vai buscar o Giroud. Porquê estamos ainda aqui? Na sério. What the fuck shows? Porquê? Porquê? Na sério. Não entendo. E temos aqui o nosso primeiro pôster. Temos aqui os pôster de Volgograd. Estes pôsteres estão muito bacanas. Estão sem senhores. A gente tem por causa-nos uns privilegiados de termos estes cromos na nossa coleção. Porque há algumas coleções que vocês já sabem. Que têm apenas 670 cromos. Não têm estes 12 pôsteres do Mundial. Nossa quinta saqueta. Já agora. Temos aqui para Adakamante o nosso meio-camp e ataque formado. Faltam-nos aqui pelo menos 3 jogadores para ter um 11. E vamos lá ver se há aqui algum jogador para... Para substituir algum destes que já está aqui presente no 11. Vamos lá ver. Para já temos o Isovale do Panamá. O guarda-rede dos Panamá também. Rosé Calderón. Temos aqui um repetido. O Ramin Rezaian do Irão. O Baller Wright. Da Austrália. E temos o 3-A-G do Egito. 3-A-G. Ai, ai, ai. Este aqui, claro. Ele certamente não se chama 3-A-G na vida real. Este aqui deve ser um Malcunha. Como a gente tem Portugal. A gente tem o Pepa. Temos o Nani. E este aqui deverá ter sido... Ele deveria usar-se-me uma camisola do 3-A-G quando era puto. E foi o 3-A-G. Muito simples. Pessoal, quinta... Não. Sexta, saqueta. Pessoal, está a ficar complicado. Estou a ficar com medo de ficar aqui com um 11. Vamos ter que jogar com 3 defesas. Não. Harry Kane. Jesus. Talvez a top 3 das melhores pontu-lanças do mundo da atualidade. Na minha opinião. Vai aqui. Ora, vai por aqui. Vou para aqui. Para já. Ficamos aqui com... A gente já vai ver como é que faz esta tática. Temos aqui o central croata. Finalmente um defesa. Porra. Temos aqui o Domagoj Vida da Croácia. Depois temos aqui o Igalo. O ponto-lança negeriano. Temos o Álvaro González. Do Uruguai. Que pode jogar na posição de extremo-esquerdo. E temos aqui o Kenneth Omereu. O defesa central negeriano. Que passou pelo Chelsea. Vai para aqui. Não é melhor. Não é melhor. Pessoal tem que buscar com estes gaios. E vamos agora para a nossa última saqueta. Espero que saia aqui pelo menos 2 defesas bons. Porque senão a defesa está aqui pela hora da morte. Bem. Vamos lá ver. Olá. Saímos aqui o Sakai do Japão. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que tanto o Omereu. O Omereu. O Omereu. O Omereu. O Omereu. E o Sakai podem jogar a lateral direita. Por isso para já. Vou metê-lo aqui. Temos o Edgar Barcenas do Panamá. Maxi Pereira. Ok. Vá. Omereu. Omereu. Outra vez. Porra. O Omereu. Nome complicado. Você é burro cara. Que loucura. Sai. O Sakai vai para central. E Maxi Pereira. A lateral do futebol clube do Porto. Vai para a extrema direita. Temos aqui a equipa do Uruguai. E temos o Victor Moses. Ai 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 ai. O Moses. O ala direito do Chelsea. Pessoal. Vamos lá ver o que a gente vai fazer aqui. Está complicado pessoal. Está complicado pessoal. Está muito complicado. Bem. Eu acho que o guardado vai sair aqui no nosso 11. E vamos ficar aqui com dois médios. Digamos mais contenção. O Matiz. E o Gaei. O Idrissa Gaei. Depois. Temos aqui o Martial na esquerda. E o Gelsen na direita. Os nossos dois pontas de lança. E depois aqui fica aqui a grande dúvida. Grande dúvida. Eu acho que não é a grande dúvida. Não é? Mas a gente certamente. Eu como eficiço sempre gostei muito do Maxi. E vocês como portuíços. Estão ainda a ser lá. Também devem gostar do Maxi. Mas. Eu acho neste momento. Eu não percebo que os gais vão ter o Victor Moses como um avançado. Sinceramente não percebo. A posição dele avançado já deixou há muito tempo. O Moses. É titular do Chelsea. Quando passava a ter uma grande temporada. Este ano não está ao nível do ano passado. Mas tem sido um bom jogador. E por isso eu vou meter o Victor Moses como o nosso lateral direito. Portanto pessoal. Este é o nosso 11. Thibaut Courtois. Vida. Sakai. Moses. Hector. Matic. Idris Egeye. Martial. Gelson. Batshuay. E Harry Kane. Também vos quer perguntar. Qual é o vosso top player a esta abertura? Eu vou vos dar então. Cinco opções. Hashtag Matic. Hashtag Martial. Hashtag Batshuay. Hashtag Gelson. Ou Hashtag Kane. Pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui um mega like. Inscrever-se. Fazer um botão de inscrição é mesmo muito importante. E a gente vê-se nos próximos vídeos. Por isso pessoal. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... Tchau. Fiquem por aqui. Fiquem por aqui. Legenda Adriana Zanotto